Salve galera, tudo bem com vocês? Já sextou por aqui galera, olha só, o mercado abriu com um gapzinho aqui de baixa, então eu tinha as minhas linhas também, linhas do dia, quendo de reversão e também tracei o que? A fibo projeção a partir do primeiro quendo do dia, olha só, bateu aí, portanto, cravou todos os alvos, certo? Vou fazer aqui novamente o passo a passo, tracei a fibo da máxima do primeiro quendo do dia, a meia 1.8 aqui, olha, na mínima, certo? Na mínima do primeiro quendo, então ele foi rompido, fez pullback, veio buscar o primeiro alvo e em seguida foi buscar o segundo alvo, se você optou por usar este tipo de fibo projeção, ok? E em seguida a gente coloca aqui o 38, né? Visto que já foi tocado o segundo alvo, coloca aqui o 38 na mínima do quendo e olha só, já foi também cravado aí, portanto, todos os alvos batidos, né? Se você optar pela fibo de três pontas, depois também dá no mesmo, certo? Olha só, foi que foi, né? E também, logo quando o primeiro quendo do dia surgiu, vamos dizer assim, o que é que você tinha, né? O que é que nós tínhamos operando o mini índice, né? Nós tínhamos um topinho, né? Um topo mais baixo do que o anterior, a gente tinha esse fundinho aqui, que você também poderia, né? Ter traçado a fibo projeção deste topo para este fundinho aqui também, e olha só, como cravou até anteriormente, né? Portanto, aí, os alvos da Fibonacci. Bom, o vídeo era só para mostrar para vocês estes trades de hoje, tem muito chão ainda pela frente, né? Ainda não são nem 11 da manhã, tomem bastante cuidado, sexta-feira não é um dia tão propício assim para a gente estar operando, muito embora, deu super certo aqui, né? Fiz os meus scalpzinhos usando a fibo projeção e as minhas linhas, quendo 2i e linhas de reversão, quendo de reversão. Para quem já comprou o meu treinamento, sabe que estas linhas são super importantes aí para a gente estar fazendo scalping de 15 a 30 pontos, e ainda ensino passo a passo a usar a fibo de uma forma bem simplificada, ok? Tchau, tchau pessoal, bom final de semana, e a gente se vê aí, portanto, semana que vem com mais vídeos aqui no canal. Tchau, tchau!